E a galera E a galera E a galera E a nozima Mão embaixo Mão embaixo Mão em cima E pode, 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 não pode, não pode, quando a banda passa Quando a banda é boa, tudo 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 tem que passar E a galera Oh Vem que desce Vem juntinho Vem juntinho Vem juntinho Sobe, sobe Quero ver você subir Bonitinho Jovem Vem unit E a galera E a galera De Reino, de Feino, do�a Ria Pois foi festa, todos os dias Quem pode, não pode, não pode, não pode, só na banda passar Solta a banda e voando todo mundo no swing, mata E a galera, oh, oh, a galera, tá no clima, lá embaixo, lá embaixo, lá em cima. E a galera, oh, a galera, desce, beijosinho, 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 be E a galera, viva! E a galera, viva!